Rede Estação 26, a diferença está no ar. Rapaz, hoje o negócio aqui, o bambu vai moer aqui hoje, viu? Os bois já estão ali preparados ali. Daqui a pouco a gente começa a fazer toda a cobertura aí pra vocês. Você que está acompanhando a gente no nosso canal, obrigado pela audiência. Obrigado pelo carinho. Estamos aqui com o Joãozinho em bala. Ei, Joãozinho, e aí? Como é que você está, rapaz? Rapaz, é nóis. Mais feliz que nunca. Fazer o que a gente gosta. Eu, particularmente, sou apaixonado demais. É coisa só de presente de Deus, viu? Bom demais, né? Agradecer a Deus pelo dom da vida e pela oportunidade de nós correr atrás e fazer o que a gente gosta, o que nós ama, né? Hoje vocês vão acompanhar com a gente. Primeiro rodeio da Companhia JR. Estamos aqui na Chácara do Toninho, na Ceilândia, Distrito Federal. E hoje eu estou aqui do lado do camarada que é ícone do rodeio brasileiro. Tem um legado enorme aí. A luma do rodeio deve muito a esse camarada aqui. Paulinho Boiadeiro, que satisfação, meu irmão, estar do seu lado. Que prazer enorme, viu? Prazer é nosso, prazer é tranquilo, é da gente mesmo, viu, Joãozinho? Prazer. É mais um evento, né, que a gente vai fazer agora. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Bacana demais. Do seu lado aí, Paulinho, como é que é? Apresenta aí. Aqui é a minha filha, Raíssa. Já tá seguindo a tradição. Coisa boa, rapaz. Nasceu no rodeio. Olha que coisa bacana demais. Do lado ali? Ali já é meu genro, né? Vamos ver se a gente bota ele pro lado do rodeio. Bacana demais. É isso aí, a família junta aí. Paulinho, conta pra nós aqui um pouquinho. Quantos anos você tem aí de rodeio aí? Como é que é? Conta um pouquinho do seu legado aí. Eu comecei no rodeio em 1983, na época do Círculo de Rodeio. Aí montei em 83 até 88 no Círculo de Rodeio, uma companhia no interiorzinho do Goiás. Coisinha pequena. Daí a gente foi crescendo, fui pra Goiânia, montei em Goiânia no Circuito Mabel, do Luiz Maronese. Aí deu um tempo, parei. 2004, montei em Barretos, não fui bem. Voltei pra Brasília montando num circuito que tinha em Brasília antigo. Quebrei as duas pernas e fui obrigado para ir. E agora sou diretor de rodeio, assessoria geral de rodeio nos grandes eventos. Graças a Deus viajo bastante, faço alguns eventos. Bacana demais. O Paulinho, igual eu estava falando aqui no começo, você tem uma história bonita dentro do rodeio. Estava contando pra mim ali um pouquinho da sua história, né Yelta? Bacana demais, né? Rapaz, você é bom demais, viu? Estar aqui com um rapaz desse aqui, espetacular. Como você despertou a ideia pra participar de rodeio? Como é que surgiu essa oportunidade, essa curiosidade de você participar de rodeio? Primeira vez. Eu era pião de fazenda. Eu tirava leite em fazenda, igual eu falei, em 83. Aí, esse circo de rodeio foi numa vilazinha. Eu morava numa vilazinha de umas 50 casas. Esse circo de rodeio foi lá. Quando fez o rodeio, eu falei assim, é isso que eu quero pra mim. Tô aqui até hoje, de 83 até agora. Nunca mais parei. Fala em parar, fala em parar, mas não dou conta. A paixão é maior do que tudo. Aí, ó. Toma demais. Nós ficamos felizes aqui perto de um artista desse, de um profissional desse. É uma honra pra gente aqui. Registração 26, é uma honra, viu? O Paulinho tá do seu lado. Vamos conversar um pouquinho com a Raíssa aqui? Isso. Qual é a função da Raíssa aí? Como é que é a Raíssa? Conta pra nós aí. Eu faço assessoria de pista. E como é que você começou? Acompanhe, segue no exemplo aqui, do chefe aqui? Sim, comecei desde cedo já. Montando em Carneiro, né? Montando em Carneiro também. Fui campeã em Águas Lindas. Na minha cidade mesmo onde eu moro, fui campeã em 2015. Primeiro lugar. Única mulher montando também. Bacana demais. E depois fui nos Bezerros, né? Já ganhei em terceiro lugar e foi onde? Braslândia dela. Braslândia. A mulher tá onde é diferente então aí. É fraca não. Não é só assessoria não, rapaz? Não, já andou montando uns garrotão aí. Mas aí, eu falei assim, Raíssa vai ser só assessora. Não vai mexer com montar mais não. Ela fica brigando comigo pra montar, mas eu não deixo não. Coração do pai sofre aqui fora. Bacana demais. Uma pergunta, uma curiosidade minha que eu falo pra você, Paulinho. Todos esses anos de rodeio que você tem, como é que é? Cada rodeio que chega, a emoção. Sabe aquela adrenalina gostosa que o rodeio oferece? Eu costumo falar que isso aqui, gente, é uma droga complicada. Acabou que experimentar, o trem é difícil. A adrenalina, gente. Você não tá entendendo. Eu sou apaixonado demais. Cada rodeio que eu chego, uma emoção diferente. Aquela emoção, aquele trem gostoso, continua ainda? Continua, continua. Frio na barriga do mesmo jeito. A emoção, a adrenalina do mesmo jeito. Quando eu vejo um peão parar no boi, uma montada de 90 pra cima, eu me emociono do mesmo jeito. Mesma coisa que eu tava montando ali, é a mesma coisa. Você vê, eu caí, eu machuquei agora no Lagoa Grande por causa disso. Um dos competidores parou numa montaria monstra e eu fui descer da arena pra cumprimentar o competidor. E caí, machuquei, entendeu? Foi, é do mesmo jeito. Bacana demais, né, senhor? O João Vitor ali, vamos trazer, o primeiro nome, é João Pedro, rapaz. Eu já errei o nome do homem duas vezes. O grande João Pedro aqui, João Pedro, como é que é? O que é que nós vamos plantar aqui? O que você já rodei? Já achou o lugar pra encaixar o C já no bicho ou não? Rapaz, não achei ainda não. É? Não, ajeitar esse homem, nem que seja DJ. Nós vamos botar ele pra torar mais nós. Por enquanto, por enquanto, já tá na assessoria me ajudando. Bacana demais. Quer fazer mais uma pergunta aí, ó? Não, é só pedir pra menina passar as redes sociais. Se você tiver as redes sociais, o pessoal acompanha o trabalho de vocês. É, do meu pai é Paulinho Boiadeiro Underline. É, Paulinho, não, primeiro Paulinho é Underline Boiadeiro. É o meu, é Raíssa, Underline, Underline Silva. E o do garoto? É J, Pedro, um, Underline, um. Pronto, aí, tá aí. Chega a gente aí que a gente posta vídeo, posta foto, todas as festas que a gente faz. A gente mostra coisa bacana. Bacana demais, hein? Acompanha os homens no Instagram aí, moçada, em todas as redes sociais. Isso, e vamos preparar lá que daqui a pouquinho o bambu vai moer, né? Tem mais, daqui a pouquinho. Tu vai montar também, Rosalhão? Como é que é o negocinho? Não, eu não tô montando. Vai não? A vontade é grande, mas a coragem também tá faltando. Ah? Boa, eu pensei que você ia segurar na orelha do boi lá, moço. Vamos deixar pra buscar a boca capacitada aí, tem uns negros fortes aí. E já, já, moçada, vocês vão acompanhar aí a emoção do rodeio, juntamente com a rede Estação 26, Paulinho, Boiadeiro e família. Vem com a gente. É nóis. Alô, moçada, vamos continuando por aqui. Do meu lado, um grande comentarista do rodeio, que eu chamo de meu amigo, já tive a oportunidade de estar com ele em alguns rodeios por aí, da equipe Gevalinho, presidente, James Somelo, no nome da Vera. Como é que você tá, meu irmãozinho, beleza? Que prazer, companheiro, tá do seu lado. É isso aí, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui na nossa querida Ceilândia, Distrito Federal, ao lado de grandes pessoas, nossa amiga aqui, Paulinho, boiadeiro de longas datas, somos do rodeio brasileiro aqui no estado de Goiás, Distrito Federal também, e ao lado dessa grande pessoa também, nosso querido Joãozinho Bala, aqui na produção. E é, Alton. E sejam todos bem-vindos e vamos prestigiar, né, essa festa maravilhosa, é temporada 2022, tá aqui repleto de boiada boa, de pulos e corcoveios, e é isso aí, galera, vamos pegar lá pegando, e esse ano foi um ano de novidade do rodeio, né, a gente já tá vindo aí na nona etapa, e tá bom demais, né? Bacana demais. Joãozinho Bala, o que temos pra noite de hoje, meu parceiro? Rapaz, hoje a emoção vai ter uma coisa de tudo aqui, hoje o nego ficar em pé aqui vai dar trabalho, viu? Nego, né? Nego do... Não, isso é sério, moçada, é coisa que não vai ser brincadeira não, a noite vai ser incrível, viu, Jameson? Fala pra mim um pouquinho dessa história pra nós aqui, novamente, pra turma que tá chegando agora, que não conhece o trabalho do Jameson Melo, como é que você começou no rodeio, eu sei que você foi um grande competidor nesse mundo afora aí. É isso mesmo, Joãozinho Bala, eu montei em touros 17 anos, e também ao lado dessa grande pessoa aqui, nosso amigo Paulinho Boiadeiro, que hoje é diretor de rodeio no cenário do rodeio brasileiro, e estamos aí, meu segundo ano, né, nos comentários técnicos de montarias em touros, e graças a Deus vem vindo muito bem, e vamos estar aqui hoje pra transmitir o que há de melhor do rodeio brasileiro, de pulo, coice, giro, e dos profissionais também, né, de montarias em touros, que com certeza aqui tem grandes peões, grandes profissionais, profissionais nomeados, que já vem ganhando etapas aí nessa temporada 2022. Bacana demais, quer fazer uma pergunta pra ele aqui, alto, quer? Não, não, tá tranquilo, tá tranquilo. Então, vou fazer mais uma pergunta, então. Explica pra turma aqui, Jameson, quem tá acompanhando, às vezes não conhece o rodeio brasileiro, qual que é a sua função dentro de uma arena aí pra nós? Ah, a minha função é transmitir, logo após a narração do locutor, explicar ao público, né, sobre a intensidade do animal, pulo, o equilíbrio também dos profissionais, as atitudes, a imprevisibilidade também, né, e é isso aí. Bacana demais, é o comentarista, moçada, é ele que fala, moçada, transmite pro público que tá presente, tudo que aconteceu naquela montaria durante aqueles oito segundos. Grande Jameson Melo, e a equipe Javali, conta um pouquinho também da história da equipe Javali. É, a equipe Javali de Montarias em Todos, ela foi fundada pela galera, né, da região entre Água Fria, Mato Seco e também a gente agrega também os profissionais da região do Centro-Oeste no geral, né, ela foi fundada no Faz Tudo, originalmente chamado como Vila Taveira, que é ao lado de Niquelândia, que hoje, na atualidade, nessa mesma data, está acontecendo lá. Inclusive, temos lá também o nosso vereador Raniel Xavier, que está lá ao lado, da onde foi fundado a equipe Javali, ele está lá em nome da equipe e está liderando o rodê em primeiro de notas. Bacana demais, conheço o grande Raniel também, acabou com o nota mil, Raniel, um abração pro senhor, nego duro! E é isso aí, nego, velho, obrigado, viu, por estar conversando com a gente aí, é sempre um prazer estar do seu lado, nego duro. Com certeza, meu amigo Joãozinho Bala, é uma satisfação imensa, em nome da equipe Javali de Montarias em Touros, o Jemerson de Melo, comentarista, está na nossa querida Ceilândia, Distrito Federal, para os comentários técnicos de Montarias em Touros. Rede social, rede social, minha rede social, siga lá no Instagram, é arroba Jemerson Melo, comentarista do Rodeio Brasileiro. Um beijo, Lorena Ferreira, minha querida esposa, que está vindo me acompanhando há dois anos, nos rodeios aí da vida, no estado de Goiás e no Brasil. E é isso aí, moçada, a rede de estação 26, a diferença está no ar, já é o coro como aqui, hein, gurões? É isso aí, continuamos nosso bate-papo aqui, rapaz, o negócio está começando a pingar aqui, dar uns pinga aqui no cabelo, fiz uma chapinha hoje, mas o negócio está bom. Estamos aqui com o João Vito, o João Vito é um dos competidores aqui, e vai falar para a gente aqui, como é que é esse negócio aí, João Vito, tu está preparado mesmo, está firme, na traia ou não está? Tem que estar firme, né, para montar nesses bichos aí, tem que estar firme. Se Deus abençoar, vai dar tudo certo aí, vamos para cima. Quanto tempo você já monta, João Vito? Tem cinco anos que eu monto em Boi. Já caiu muito? Demais, bastante. Bacana, e você fala da onde, João Vito? Da onde que você vem, qual cidade? Eu comecei a montar em Boi, no Dom Bosco, Minas Gerais, mas hoje em dia eu moro na Ponte Alta, aqui no Gama. Mas você mora no Dom Bosco lá? Morei, bastante tempo, comecei a montar lá. Olha, eu sou lá de Bonfinópolis, de Minas. Você é de Bonfinópolis? Eu sou. Pois é, Bonfinópolis é uma cidade boa, expo bom lá, o rodeizão bom demais. Bacana demais, conversando aqui... Rodei do Rony lá. Rony Franca, é. Manda um abraço, rapaz, pro seu prefeito lá, rapaz. Um abraço aí pro meu prefeito aí, Nelson Salsicha. Rapaz, de verdade, moçada, é um prefeito que tem que aplaudir de pé, homem diferenciado. Abração pra você, toda a turma de Dom Bosco acompanha, nem um abração pra você, moçada. Conta pra nós aí, Negruro, um pouquinho da sua trajetória, como é que você começou no rodeio? Comecei no rodeio montando em Garrote, na roça. Aí fui pegando gols pelo trem e estamos aí até hoje, né, firme, graças a Deus. E prêmio, já ganhou uns prêmios? Já, já ganhei alguns rodeios lá, graças a Deus. Baleza demais. Se Deus quiser, vamos levar esse aí também. Levar esse aqui também, né? Se Deus quiser. Hoje o amor vai morrer. Vai. Rede social aí, pessoal, conhecer, se eu te acompanhar. É, Victor Underline JK. Segue lá no Instagram, a gente lá. Deu um bom demais. Quer mandar um abraço aí pra alguém? A turma que tá do outro lado. Manda um abraço pro meu patrocinador ali, Gela Goela. Olha. Distribuidor Gela Goela. E que continue com o apoio que a gente vai fazer o possível pra estar divulgando sua empresa. Alô, turma do Gela Goela. Um abração pra cada um de vocês. Continua firme no patrocínio. É importante demais, né? Os patrocinadores ajudando o competidor. É importante demais, né? Ajuda a gente aí no custo da viagem, nos gastos, né? Que a gente gasta muito. O pião gasta muito sem certeza de que vai voltar com dinheiro, né? É verdade. É uma vida sofrida. Não é brincadeira não, viu? Tem aquela... Mamãe, não deixe seu filho ser um cowboy. Falando de mamãe, rapaz, como é que fica o coração da mãe, hein? O coração da mãe fica apertado, né? Não quer deixar, mas é paixão da gente, né? Já mandou você parar um bocado de vez? Um bocado. Ela mora onde, sua mãe? Mora no Riacho Fundo 2. Aqui no Brasil mesmo? É, no Brasil mesmo. Bacana demais. Parabéns, Júnior, velho. Que Deus te abençoe aí, viu? Amém. Que abençoe todos vocês também. Muito bem. Então, mais um competidor aqui, o Vitinho aqui. O Vitinho é diferenciado. O chapéuão aí já tá todo preparado aí, já. Dá um close aqui, porque a multidinha dele tá legal. O chapéuão vai entrar. Era o tênisão do mamãe aqui. Brincadeira à parte aqui, o Vitinho é um grande competidor de Rodei. É uma satisfação enorme. A Rede Estação 26 tá conversando com o Cereguro. Conta um pouquinho da sua história pra nós. Como é que você começou no Rodei? Da onde você vem? Que cidade você vem representando? Ah, rapaz, comecei bem novo em casa, né, velho? Lá em casa tinha uns biseiros, marrava pelo cabreiro, se mutava, né? Sou lá do norte, rapaz. Sou lá do norte de Minas. Chapada Gaúcha ali, Certa, Zalada. Mas, tamo aí, né, tentando, né? Um dia dá certo, se Deus quiser. Quanto tempo você tem de Rodei aí? Rapaz, saí nos Rodeis só tem três anos. Tem muito tempo que eu monto, mas pra sair pros Rodeis só tem três anos. Esse ano foi o ano meu, consegui montar bem, montando os Rodeis pra fora, graças a Deus. Tamo aí tentando, né? Um dia dá certo, se Deus quiser. Fala pra nós o apuro que você passou aí no Boi. Rapaz, tem vezes que a gente passa... O mais forte que você não esqueceu. Rapaz, foi na minha cidade, rapaz. Minha cidade, eu fui no Rodei lá, montando por lá. Na hora de sair, rapaz, precisou do meu espelho. Fiquei mal, viu? Pensa que ia morrer, não ia sobreviver, não, viu? Tá louco, rapaz. Pra tudo que tá começando aí, tem muita galera que tá começando aí, quer saber como é que faz, como é que... Como é que você começou? Como é que... Quem te apoiou? Como é que... Pra alguém que estiver começando ali, um jovem que tá vindo a gente ali, como é que... Qual são os caminhos que ele tem que fazer? Ah, rapaz, é... Mas é buscar a Deus, né, velho? Tudo é Deus. É esse porte, a gente tem que procurar a Deus, treinar demais, que não é fácil, não, viu? A vida do peão, rapaz, não é fácil. Tem que estar próximo de Deus 100%, porque sem ele nós não é nada, entendeu? E treinar, correr atrás, isso não é fácil, não. Porque a vida do cowboy é difícil. É difícil, né? Passa por causa da coisa, só Deus vê. Às vezes a gente chega na vitória e as pessoas não conhecem o que a gente passou lá atrás. O caminho percorrido. E também tem que gostar também, né? Tem que gostar, né? Tem que gostar também, não consegue. Não vai não, tem que ter um amor, rapaz. Tem que ter um amor, é uma paixão. E é uma coisa muito perigosa, sabe? A gente tem algo que machuca, não fica com o dia parado, mas a gente ama isso. Por isso que eu falo, a gente tá sempre com Deus, Deus em primeiro lugar, porque senão sem ele nós não vai não. Top demais. Eu rodei, Elton. O que muita gente não sabe, é um dos únicos esportes aí, onde quando a gente começar aqui, a gente clama a Deus aqui, faz uma abertura aqui e coloca Deus em primeiro lugar. Aqui é fé, é tudo, né, companheiro? Fé é tudo, fé é tudo, rapaz. Sem Deus não é nada, né, velho? É verdade. Deus é maravilhoso demais. Às vezes acontece coisas que a gente quer, a gente nem acredita, rapaz. Esse ano mesmo, aconteceu coisa comigo que sou grato a Deus demais. Deus é maravilhoso. Bacana demais. Vitinho, tem Instagram? Tem, Vitinho Lopes. Vitinho Lopes? Vitinho Lopes. Nossa, olha, segue o competidor lá, acompanha aí. Vitinho Lopes, lá vocês vão ver um pouco da minha história lá. Bacana demais. Vitinho, em nome da Rede Estação 26, Negulo, obrigado, cara. Deus abençoe também. Você tá conversando com a gente aí, tá bom? Não saio conversar muito no meio da roça, mas muito obrigado a vocês também. Você é top, rapaz. Com Deus. Que Deus abençoe você nessa noite hoje, proteja você, viu? Se você quiser, eu dá seda, rapaz. E vamos pra cima dos bichos pra cima, se Deus quiser. Se você quiser. Segura, Bia. Aú, viu? Alô, moça da Paixonada, Rede Estação 26, estamos aqui. Presente no primeiro rodeio da Companhia JR. Vamos conversar agora com o locutor oficial, o dono de tudo isso aqui. Zé Rico, é o nome da fera. Nego Duro, bacana? Boa noite, tudo bem? Graças a Deus estamos aqui pela primeira vez no Distrito Federal. Já fizemos rodeio nesse Goiazão aí, agora estamos aqui no Distrito Federal. Primeira vez aqui, né? Um prazer muito grande. Na chácara do Toninho, esse cara maravilhoso aqui. Juntamente também com o Juninho e o Carlin, que é dois companheiros nossos aí, né? Os tropeiros. Bacana demais. Cuida pra nós aqui, Zé Rico. O nome do Zé Rico, eu vi que é da dupla, né? Que você tirou, que você é apaixonado demais no Milionário José Rico. Mais ou menos assim. E um pouquinho, como é que você começou a sua história no rodeio? A gente é apaixonado, eu fui apaixonado pela dupla Milionário José Rico, uma das maiores duplas do Brasil. Não tem como não reverenciar Milionário José Rico. E tem uma história com o José Rico, eu tive, algumas vezes nós encontramos e eu toda vida teve uma ligação muito grande com o José Rico. E aí, quando a gente começou com a companhia de rodeio, eu pus o nome em homenagem ao cantor José Rico, né? O que chama José Rico Show de Ouro, a minha companhia. E o apelido automaticamente veio, né? A gente narrando aí, pegou esse apelido e aí ficou o José Rico e aí tocamos a estrada, né? Bacana demais, rapaz. Quantos anos você tem de rodeio, Zé? Ah, tem uns 20 anos aí, né? Mais ou menos. É, de história aí que nós estamos nessa luta. Bacana demais. E como despertou o interesse de você participar do rodeio? Primeira vez, assim, o que que te chamou a atenção? Na verdade, eu nasci na roça, né? Eu sou, a minha história, eu sou o quinto filho de uma família de agricultor, que eu nasci na estrada, nasci em 14, chegando na cidade de Monte Alegre. Então, eu nasci na roça. Eu nunca, nunca me desvencilhei da roça. Toda vida eu fui um homem do campo, sou apaixonado por gado, por cavalo. E aí, o rodeio foi naturalmente, eu acho que o homem do campo, o rodeio é nato nele, né? Então, gente, desde criança, sou apaixonado, montei em boa em criança, montei nos burrinhos que os rodeios de cavalo naquela época trazia. E depois, comecei a fazer rodeio amador e fazer palinha em rodeio de locutores que vinham na minha cidade. A pecuária, ela é muito tradicional, sempre os caras deixavam você fazer uma palha. E aí, a paixão veio, né? A voz de Deus me deu, graças a Deus, e aí, foi só tocar pra frente, né? Bacana demais, né? É isso aí, bom demais. Depois, só deixar uma palhinha aí da locução aí pra gente, né? Só pra olhar nele pra câmera ali. Eu nasci, logo comecei a andar. Com seis anos de idade, já desconfiava da verdade absoluta. Mas só agora vou lhe contar. Onde existe fartura, a miséria tem vergonha de chegar. Aqui na Chacra do Toninho, só morre de fome quem tem preguiça de mastigar. Aê! Vamos, vamos, vamos. Vamos diferenciar, rapaz. E o social também, deixa as redes sociais aí pras pessoas. Isso, é. A minha página é Zé Rico Oficial Locutor. Vai lá, visita e segue a gente aí na nossa página. Vai ver muita coisa boa lá, tá certo? Um abraço, muito obrigado. Você está aqui nesse primeiro rodeio. A gente também está aqui pela primeira vez. Mas quer fazer muito rodeio aqui nessa região, se Deus quiser. É, e vai querer sim. Zé Rico, mais uma vez, em nome da Rede Estação 26, muito obrigado, viu? Obrigado por estar conversando com a gente. É, pra nós é uma honra, né, Elton? Sem preceder, nós estamos juntos aqui com vocês aqui. Vamos demais, velho. E vamos pra cima, né, Negra Duro? Três dias de grande festa aí. Não, o prazer é todo nosso saber que vocês vieram pra cá pra cobrir esse evento. Um evento maravilhoso, que é um evento do campo, do agronegócio. Nós estamos vivendo um momento muito intenso no Brasil, que o agronegócio muitas vezes é criticado. As pessoas criticam, principalmente os artistas que não conhecem o agronegócio. E essa aqui é uma festa do agronegócio. Aqui é o agro. Aqui o agro é que manda. Aqui é essa festa do homem da roça, do homem que produz alimento, do homem que olha pro céu e agradece a Deus pela chuva, agradece pelo sol, agradece pelo vento, agradece pela terra, pela semente que germina. Aqui é festa do agro. Vamos falar bonito demais. Você tá doido? Já, já, moças. Vocês vão acompanhar aí o trabalho do grande Zé Rico. Vamos pra cima aí, Alto? Bora. Daqui a pouquinho tem mais. Achei de papo aqui. Estamos aqui com o Júnior. O Júnior, né? Júnior Fernandes. Júnior Fernandes, rapaz. Está aqui também. Gilberland, MG. Preparado aí já pra fazer o espetáculo? Preparado pra fazer o espetáculo, né? Os meninos vão montar, né? Não monta não, mas nós monta a estrutura aí. E é isso aí, né? Os meninos estão preparados aí, se Deus quiser o menino vai parar aqui que é meu companheiro e vai dar tudo certo. Fé em Deus. Top demais, né? Top demais. A estrutura tá aí montada, graças a Deus. A boiada chegou também. E tamo aí, fé em Deus aí e vai dar tudo certo. Fala pra nós, quanto tempo tu já acompanha o rodeio assim? Ixi, tem um... Pra te falar a verdade, tem mais de uns 10 anos já que eu acompanho o rodeio, viu? Pra te falar a verdade. E gosto demais e se Deus quiser vai ser pra vida toda. Bom demais, né? Bom demais. E as redes sociais aí pra quem quer seguir e conhecer o seu trabalho também. É, só acompanha lá, Zé Rico Show de Ouro. Cia Zé Rico Show de Ouro. Acompanha lá no Instagram lá, no Facebook. E é isso aí. Bacana. E ó, só intrometendo aqui. Um trabalho, sabe? Importantíssimo no rodeio. Essa turma aqui, que monta essa estrutura de trabalho. Um trabalho belíssimo que esses camaradas fazem. Sem eles, não acontece o rodeio. É tão artista quanto os competidores, viu? Respeito demais essa turma aí. Você mesmo. Bate, bate com o rapaz. Vamos conversar com esse companheiro aqui. Nego Duro, firme? Bão demais. Como é que é o seu nome? Bruno. Você vem de onde? Que cidade você está representando? Eu represento o estado do Tocantins, Ponte Alta. E atualmente eu moro em Goianira, Goiás. Bacana demais. Quantos anos você tem? Mutando nos bichos, nos marrocos bravos aí. Rapaz, eu estou com 18 anos de idade. Mudei para o Goiás com 15. Tem dois anos que eu monto. E estamos aí. Garrado. Garrado. Graças a Deus. Estamos aqui em mais um rodeio aqui em Ceilândia, Brasília. E vamos para cima e isso aí é o que Deus tem para nós. Vamos agarrar até os oito. Vamos agarrar para cima. Deixa eu fazer uma pergunta assim. A bagagem do homem aqui, moça. Amatula, amatula aí. Você está vendo? Isso aqui. Aqui ele leva os apretestes dele, as calças de couro, espora. Nós levamos a calça de couro, um colete, uma espora. Corda americana? Isso, é uma corda americana e Deus na frente. Aê, é coisa linda demais, rapaz. Vamos para cima. Rede social, para o pessoal de seguir. Bruno Elisiário Ramos, 062. Bom demais, né? Segue a turma aí. Segue a turma aí. Vamos para cima. Agora a Roseta pega. Daqui a pouquinho vamos registrando tudo. Cada montagem ali, moçada. E ela está perdendo nada. Verdura, obrigado por estar conversando com a gente. De nada, rapaz. Satisfação. Satisfação toda a gente. Papai do céu. Abençoe, viu? A noite de vocês aí. Amém. Que eu te vejo vocês aí sempre, viu? Amém. Vamos lá para cima aí, Arthur. Olha lá. Bora. É amendoim. É, Marcelo, tamo aqui. Come o amendoim também. Vai sendo viagem. Bom, hein, senhor? É viagem mesmo. Moçada apaixonada, tamo aqui. Com Alan, competidor. E eu não sabia, não. A curiosidade. Irmã da Suso Berranteira, nego, velho. Isso. Bacana, hein, senhor? Vai, bom demais. Família sertaneja. Vamos me diferenciar. Como é que você começou no rodeio? Tem quanto tempo você começou? Conta para nós aí. Ele é competidor, moçada. Já vai estar mostrando os trabalhos dele ali em cima do lombo do bicho aí. Conta para nós. Ah, já tem uns dois janeiros já que eu venho mexendo com esse trem. É. Comecei com 14 anos. Ixi. Vamos ver que não me doia aqui. E aí, Negduro? O que que aconteceu, assim, de mais doideira com você dentro da arena? Já passou uns perrengue grandes, já? De acidente, assim. Não, muito pouco. É. De vez em quando acontece uns ranhãozinhos, mas é coisa do destino mesmo. É, ranhãozinha. Aqui, ranhãozinha. Nossa, senhora. Ranhãozinha aqui e tudo. Fala para nós daquilo que ficou marcado mesmo, assim. De livramento, assim, na arena, assim. Isso aqui escapou. Gente, a gente ri aqui, é claro, brincando para ficar um negócio extrovertido, mas o negócio é sério, moçada. O Rodeiro é brincadeirão, né, Negduro? O negócio é... Ele brinca aqui, a gente brinca, a gente ri, mas são oito segundos aqui, Nego, batendo de frente com a morte, né, Negduro? É. É brincadeira. Não, o último que eu tive foi eu quebrei a bacia, né? Aham. Mas eu fiquei aí de cadeira de roda, andar já, e recuperei e tomamos de novo. Nego, duro, engarrado. Não é o jeito, né? Como é que é? Explica para mim, Alain. Como é que é o que é? A emoção do Rodeiro. Por exemplo, às vezes as pessoas vêm ali e falam, rapaz, o homem acidentou tantas vezes, por que ele não largou ainda, né, cara? A paixão é grande. Ah, eu não sei, para mim é normal, é natural montar, ué. É? Ainda mais quando tem muita gente assim, roiando, gritando, aí é doido, aí é bom, ué. Aí que é bom. Aí que a adrenalina sobe. É, agora se não tiver ninguém, eu não gosto, não. O cara é engraçado. É, mano, tem que ter gente gritando, e meninado, é bom. É, bacana, vai embora. Aí eu falo, sim. Ah, Suzy, você como irmã, como é que é o negócio? Dá um medo, você tem, inclusive, seus filhos estão começando a montar? Dá medo. Toda vez que falam, abriu a porteira, então o coração quer pular para fora. Então, assim, a gente está sempre torcendo para que dê tudo certo, mas a gente sabe do risco, que é, né, é oito segundos realmente de frente com a morte, infelizmente, né. É um esporte muito bonito, mas porém muito perigoso. Verdade. Muito perigoso. Nego Duro, qual é a cidade que você representa aí? Eu estou representando Braslândia, mas eu sou de Minas. Você é de qual você está de Minas? Campo Belo. Campo Belo. Bacana, mineirão bruto, comendo de ponte de queijo. Aí, ó. Top demais. Nego, obrigado por estar conversando com a gente aí, viu? Não, precisando, é só me chamar que eu venho. Aqui não tem tempo ruim, não. Dá mais amendoim. Dá mais amendoim para mim, eu chamo de Santa Ana. Não, você dormiga, eu estou aqui de novo, presente. E aí, Zé Manzana, top demais. Companheiro, que o Papai do Céu te abençoe você, viu, nego? Amém, obrigado. Que você faça um trabalho abençoado aí nesses três dias de festa, tá bom? Proteja você. Amém. E vamos para cima, nego rei. Vamos. Quer mandar um abraço para alguém? Um abraço para o povo que está tudo presente aí. Pronto. Nego diferenciado, é um grande alô. Abração a nossa. Nego Duro, firme? Não sei o que falar. Como é que é o seu nome? Fala para nós aí. Bernardo. Meu nome é Bernardo e eu tenho sete anos. Bernardo, aí, já falou já. Bernardo, sete anos. Vem de Brasília, do Distrito Federal. O seu pai está aí? Tá. Você já foi no rodeio antes, já? Já. Qual a primeira vez? Já foi? Gosta do rodeio? Gosto. É? Quando você crescer, vai ser o quê? Vai ser um peão? Um louco tosse? Vai ser o quê? Quando eu crescer, eu vou ser veterinário. Veterinário? Eu quero cuidar dos animais. Aí, olha que coisa bacana, né? As crianças, gente, é importante demais, viu? A família está presente no rodeio, é chique, noutil, viu? Esse caboqueiro passou aqui desconfiadinho, eu arrastei ele, grande Bernardo, hein? Manda um beijo aí para sua mãe, hein, Negói? É um beijo para minha mãe e para todo mundo que está aqui. Aí, olha. Como é que sua mãe chama? Daniela. Alô, Daniela. Um abração para você. Tamo junto. Vamos curtir o rodeio, né? É. Hoje o bicho já pegando, vai? Sim. Tá animado para começar a festona? Tô. Aí, olha. É isso aí, moçada. Abração. Vamos embora. Vamos curtir o treino, vamos? Vamos embora. Uiu! Estamos aqui agora com a Jaini. A Jaini está aqui preparada, já está com uma cervejinha aqui já, né? Lavando a garganta por dentro para ficar preparado que o negócio bambu vai moer daqui a pouco, né, gente? Oxe, o trem vai moer e nós deixo o pau torar. Fala para nós, quanto tempo você já participa de rodeio? Dez anos. Dez anos já? Dez anos. Aí, o bom demais, hein? Estou em todos. Chamou, estou dentro. Já vi um espetáculo já. Já vi muita coisa. E aí, Josinho, o que você quer perguntar para ela aí? Bacana demais, né? Isso aqui, gente, é bacana demais. A gente está conversando também, viu, Iota? Mostrar isso aí, a força da mulher no rodeio, é importante mais. Igual tem aqui a doutorinha Raíssa, não é isso mesmo? É, Raíssa. Assistente aí, juntamente, acompanhando seu pai nos rodeios afora. Como é que é o seu, né? Como é que você começou no rodeio, acompanhando nos rodeios? Quem que a gente incentivou? Meu pai. Seu pai? Ele levou eu e meu irmão desde criancinha, a gente sempre gostou. Seu pai é tropia, alguma coisinha ou não? Não, ele... Está apaixonado mesmo? Está apaixonado por sertaneiros de rodeio. Bacana. Você está onde? Eu sou daqui mesmo. Daqui mesmo? Brasília. Bacana demais. Nós herdou. Aí, ó. Jaine, nas redes sociais, as pessoas te conhecerem também? Sim. Pode falar, pode ficar à vontade. É, Jaine Almeida, arroba Jaine Almeida, me seguem lá para eu ficar famosinha. Já está famosa, já. É, já estou, né? Mas segue para eu ficar mais famosa. Quem é alegre é ela, rapaz? Tem uma triste risa aqui, rapaz, não é só reportar o que foi embaixo. Ai, ai, porque eu sou tímida. Qual é a sua expectativa aí dessa festa aqui do rodeio? Ai, minha expectativa é que pelo menos alguém segure, né? Não caiu há muito tempo, porque é triste, é triste. O fim é triste. Tu já viu muito tombo feio assim? Ô, menino, velho. Já vi tombo, já vi machucando, já vi quase morrendo. E é sobre isso, mas estamos vivos, graças a Deus. E você, você já apresentou, Raíssa, já apresentou alguma história triste dentro do rodeio? Pior que já. Já. É preciso de um irmão também. Você monta? Tem um irmão que monta. Deslocou o braço, um esprete. É que nem eu falo, né? É oito segundos entre a vida e a morte. É isso aí que funciona. Mas é a profissão, né, que eles querem. E vamos aí. Seguindo essa carreira, com Deus na frente, tudo vai dar certo. Dá certo. Deixa um verso aí pra galera aí, vai. Solta um verso aí. Ixi, Maria. Vamos ver se é bom no verso mesmo. Vai. Para dentro... Não, pera aí. Calma aí. Vai dar certo. Vai, vai, vai. Para frente, para o lado, para o outro, para baixo, para cima, para dentro. Aí é pro roteirozinho. É diferente, não é não? Ei, Gil, um abração, viu? Em nome dessas duas moças bonitas aqui, um abração a todas as mulheres apaixonadas do rodeio. Até a próxima. É, até a próxima. Sem as mulheres no rodeio, o negócio não funciona também não. Vamos embora. Sim, Laura. Suzy Berranteira é o nome da fera. Começa a dar notaria, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite. Boa noite, Suzy. Nem de boa noite pra mulher, rapaz. Será possível? Não é aí, ó. Falta de companheirismo, né? Você tá ficando nervoso aí. Vai, foi aí. Mas também é a beleza dessa mulher aqui. Você dá doido. A Suzy já tem um tempo já que eu conheço a Suzy. Dentro do rodeio de São Gabriel. A Suzy Berranteira é muito conhecida aqui no Distrito Federal, no Goiás, afora. É uma mulher apaixonada demais no rodeio, apaixonada nesse mundo sertanejo, né, Suzy? Verdade, verdade. Gosto mesmo, desde criança, família toda. Irmão tá aí hoje pra montar, representando a família, né? Bacana demais. Cadê o Berrante, Suzy? Tá ali no carro. Já, já a gente veio aqui, dá uma palhinha. Ok? Suzy, solta um verso daqui, apaixonada. Você tem um na ponta água aí? A mulher é diferente. Escuta aí, ó. Homem, casa comigo que você não passa fome. Não sou aquela que você quer, mas tenho aquilo que você come. Ah, vamos lá! Tô te falando que a mulher é diferente, cara. Suzy, fala um pouquinho da sua história pra nós aí. Como é que você começou, Suzy? A Suzy Berranteira, inclusive, teve lá em Barreto esse ano, né? Qual a primeira vez, no Barreto ou não? Não, não. Todo ano você tá lá, presente? Graças a Deus. Tô te falando isso aí, gente. A mulher é diferente. Segue ela no Instagram. Já começa a passar no seu Instagram pra todos seguirem você? Suzy Berranteira. Suzy Berranteira. Instagram, TikTok, Facebook. E como é que você começou, Suzy? Conta um pouquinho da sua história pra nós. Então, na verdade, eu venho de uma família já bem sertaneja. Meu avô era tropeiro, né? Então, fez parte de muitas histórias, né? Levando a boiada de um estado pro outro. E a minha mãe é berranteira. Meu irmão, mas ele é berranteiro. Meus filhos já tocam berrante. Inclusive, já montam também. E, assim, não tem como não gostar desse meio, né? É muito sadio, muito natural, né? A gente gostar desse meio sertanejo. Então, assim, não tenho nada de melhor pra falar pra vocês do que viver esse mundo que a gente vive. E é isso. E desde criança, a minha vida é mexer com chifre. Ah, escuta aí, ó. Resumiu, bem resumido, daí, ó. Resumiu. Tá com problema de chifre. De chifre, eu entendo. Pronto. Realmente, a Suzy tá falando, gente, isso aqui é apaixonante demais. Quem critica, realmente, é porque não conhece, né, Suzy? Sim, com certeza. Esse aqui é um dos negócios mais apaixonantes que tem pra mim, pro Joãozinho Bala. Uma das melhores coisas do mundo é eu estar presente, juntamente com pessoas igual a Suzy, igual o Paulinho ali, que a gente conversando ali, né, é bacana. Bacana demais. E nesse meio só tem gente boa, né? É bacana. Povo unido, é joia demais. Suzy, quer falar mais algum? Deixar um, mandar um recado pra alguém, ou... Não, um beijo, um beijo, e daqui a pouco a gente volta pra mostrar um pouquinho do meu trabalho. Coisa bacana demais. Obrigado, Mô Suzy. Obrigada. Boa noite. Boa noite. E aí, ó, não esquece da boa noite pras mulheres, não, E aí, ó. É, boa noite, velho. Vamos lá pra cima, moçada. A rede de estação vem de sujeito, tá só começando por aqui. Vocês ficam duros, tem muita coisa aí pra mim, viu? Ivan, fala pra gente aí a emoção de estar participando do rodeio. Então, o rodeio é um esporte muito bom pra quem é competidor, né? Às vezes você não vem nem tanto pro dinheiro, mas você vem aqui só pra poder estar competindo. Eu fui competidor com 16 anos, hoje eu tô com 39. Parei uma temporada e a vontade é tanto que eu não consegui deixar o rodeio, não. Voltei agora dentro de um ano e tô aí, firme. Entendeu? Firme na traia. Firme na traia. Belejando, né, competindo já tá bom demais. O Ivanzão, o que aí, rapaz? Eu conheci ele, esse camarada, há algum tempo pra trás, no rodeio que a gente fez lá no São Domingos. Manda um abração pro São Domingos aí. Olha lá, São Domingos, Rancho 2D, lá em Planaltina. Não, abração pro senhor Domingos, sou do Miguinho, né, companheiro, gente boa demais. Pessoa que a gente faz amizade. E o rodeio é bacana do rodeio, Ivan, é isso aí, companheiro. Desde aquele dia pra cá, a gente fez uma amizadinha bacana. Sempre que eu vou pra algum canto de rodeio, ele vai, ele me manda algum negócio de rodeio pra eu correr atrás também dos meus sonhos. A gente tem presente lá no rodeio de São Gabriel, né, rapaz? É bacana demais, né? O rodeio é só humildade, é só uma aprendizagem nova, né, um conhecimento novo. Você vai no rodeio hoje, você conhece um camarada e vai embora. Aí ele fica pra trás. Quando você se troca por aí de novo, a emoção é boa, é muito gratificante, sabe? Muitas pessoas boas, muita devoção. Pessoa que tem fé também, o pinhão, eu acho que o pinhão, ele é um caba de fé. Então, a partir do momento que ele entra pra dentro de uma arena dessa aí, a fé dele tá em Deus, né? Então, lá fora, você farreia, você conhece a rapaziada nova. Sempre tem um novo que tá chegando, né? E tá deixando o velhinho aposentar e chegando a pinhãozada nova. Então, isso é muito bom, muito gratificante. E bacana demais, Ivan, a humildade que você tá falando que você tem, de quando chega um novo, sabe, acolher, dar conselho, sabe, dar espaço ali, aquela sabedoria que eles têm. Isso é bacana demais. O rodeio, tem hora que não é tanto unido, né, igual antigamente, mas mesmo assim ainda tem muitas pessoas do coração bom, né, no meio do rodeio ainda. Tem muita pessoa bacana, né? Tem, tem sim. Tem muito... Os que eu conheci até hoje, eu posso falar que é tudo pessoas humildes. Às vezes tem alguém que ninguém conhece o coração de ninguém, né, então... Mas não posso falar que já fui decepcionado por algum peão por aí, que eu não... Todo mundo tratando bacana demais, né? Todo mundo trata, me respeita, então... Não tem muito o que falar, mas ninguém sabe o coração dos outros, né? Coração... É terra de que ninguém anda, né? Ninguém anda, ninguém pisa também, né? É, eu também. Coisa bacana, mas falando do rodeio de São Gabriel, vamos mandar um forte abraço aqui pro companheiro Patiélio Valentim, um galegão diferenciado. Alô, Padrinho! E essa bacana demais. Ivan, Neguduro, obrigado por estar conversando com a gente aí. A restação 26, fica feliz demais. Eu que agradeço. Eu que agradeço aí por estar aqui nos representando, nos acolhendo. Isso é bacana demais, obrigado também. Desejo pro senhor. Obrigado a você mesmo. É nóis, tamo junto sempre, moço. E quem passeou meu carro foi ele, pediu a carteira lá na porta da cadeira, lá no trem F. Neguduro, que o Papai do Céu abençoa você, viu, grandemente. Amém. Abençoa você nessa jornada aí, nesses três dias de festa aí, tá bom? Te proteja. E boa sorte aí, tá bom? Amém. Vamos pra cima dos marrucos, nego. É isso aí. Já deixa a rede social? Deixa aí. Inclusive, inclusive, moçada, eu amo aqui, além de competidor, um homem é fera. Nas artes em couro, né Ivan? Conta um pouquinho também do seu trabalho rapidinho. Eu trabalho com selaria, né, arreio, faço traia de cavalo, essas coisas. Então, a selaria Santa Barba, ela hoje fica na Vendinha, Goiás, estado de Pai do Bernardo. Então, precisando aí, só procurar a selaria. É Ivan, Ivan, ponto F, não. Como é que é? Pode falar. Ivan, ponto S, ponto S, ponto Bárbara. Pronto. Selaria Santa Barba. Vamos colocar a selaria Santa Barba lá, você acha que acha? Faça. Acha, ela fica ali na quadra 8, chacra 6, lote 9. Pronto. Não, é o telefone, rapaz. É, exato. É o telefone aí. Direto. 9, 9, 9, 9, 3, 14, 6, 2. 6, 1? 6, 1. 6, 1, né? 6, 1. Então é isso aí, moçada. Precisando aí, tudo em couro aí, chama o Ivanzão. Além de um grande competidor de rodagem, o cara é profissional demais. Tamo junto, é Goduro. Vambora! Segura! Registração 26. A diferença está no ar. Calma na roceta. Segura! É isso aí. Obrigadão, ninguém. Obrigado.